Olha aí gente, muito, muito estranho, a hora começou a chover, mas tem mais e... Ah, tem muita taxinha, mano. É, o trovejão, tá trovejando direto, direto, sem parar, sem parar e... Fazendo que a gente parece que vamos rar e não tem parada, galera. Meu Deus, meu Deus. Agora veio a chuva, agora a chuva tá em cima, né? Olha isso aí, cara. Acho que tem poucos minutos, como é isso? A gente tem cinco minutos que eu pagava em um vídeo pra ovejá, né, mano? Agora veio a chuva, né? A ovejão já tá em cima pra mim, que não pagou, hein? Olha isso aí, cara. Não pagou o negócio dele aqui mesmo. Ficar só dessa forma só que eu vejando ele. Ei, olha o timbão! Olha que lindo! Fica muito tremendo! É muito tremendo! Vamos lá. Olha a forma que está, olha a espia não para, mas vou trovejar. Isso aí já tem mais de dois minutos e um pouco já que eu estou fazendo a gravação e até agora não parou de trovejar ainda, até agora não parou. Ele está atravessando todo dia com a manhã que eu nunca tinha visto isso. É um fenómeno muito estranho. Agora é inverno para nós, porque ele nunca tinha visto isso. Olha, até agora não parou ainda de gelantejar no banco, do direto, direto no banco. Mas eu vou ter que ver, não é eu que estou fazendo lá, mas eu estou em montagem mesmo. Ele é muito estranho, eu nunca tinha visto isso. Já tem três minutos e pouco de adegudo aí, e continuou da mesma forma. E não parou de trovejar, viu, amor? Ele não parou de trovejar ainda. Meu Deus, eu não fiz forte nenhum ainda no vídeo aqui, não tirei nada ainda. Eu já deixei ele diretamente dessa forma e até agora não parou. O cara é muito estranho, muito estranho mesmo. Eu tive que registrar esse momento porque eu nunca tinha visto. Eu estava assistindo TV agora dentro de casa aqui e eu vi que começou a atravessar, eu vi um barulho muito estranho, muito diferente. A gente fez esse barulho e eu esperei um minuto, dois minutos e eu disse, não, eu voltei para fora, fiz dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E era muito estranho, eu achei que ia terminar até o mundo de uma coisa, porque a gente estava vazando bomba, não sei o que que era aí, e não tinha parada de fazer esse barulho. Se alguém estiver aí, o cara, deixa um comentário para nós, eu vou tentar dar uma pesquisada também agora na internet, para ver o que é isso. Não dá para saber, não dá para saber, não. Não dá para saber, não. Não dá para saber esse fenômeno, não. Isso é uma coisa muito magnética que tem, por causa dos raios aqui, não dá para entender muito o clima. O clima totalmente mudou para nós aí, o clima não é o mesmo demais. Aqui no Grande Sul mudou muito, o clima no verão, para nós teve uma seca horrível, tremenda mesmo, uma seca que até as árvores estavam morrendo e agora para nós no inverno fazendo isso aí também. É muito bem, muito bem mesmo. É muito bem, muito bem mesmo. Agora eu sei, cara. Eu nunca tinha visto. Às vezes há uns rios antes que fica a sua areia suga para baixo, porque aqui, nessa região que você tem, o seu clareto para vocês aqui, fica no bairro Ailer, aqui em cima, e aqui fica a parte da floresta, nesse local que a gente não está no rio de drone para vocês. Esse local chega a ficar claro, olha, isso vai ficar claro. Até agora não parou. A gente está filmando já em seis minutos, em treze segundos já, e não tem parada. Até agora não parou nem de trovejar e não parou nem de cair para os burancos nesse raios. Tá louco, né, mano? E agora já estou beijando, já tem mais de sete minutos, três minutos, já ficou Ficou firmando assim, até agora não está bem Então o mais estranho que eu achei foi ali no começo, eles tiveram aqueles tantos minutos ali sem ter parada, sabe, um barulho intenso que não tinha parada Eu nunca tinha visto, agora a chuva está diminuindo É, mas ele está seguindo mais para sempre né, as raias aí, mas até agora não parou não Hã? Ah, eu não sei cara, eu sei que não parou, olha aqui Deixa eu vir mais aqui para mostrar, olha, aqui está o vinho de luz, olha aí, a gente vai ficar dia Meu Deus É isso aí gente, agora já deu uma parada, deu uma estiada na chuva Mas eu tive que registrar esse momento aí para poder mostrar para vocês, cara, eu nunca tinha visto Se alguém saiba aí, deixa nos comentários também, valeu, 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 valeu Eu nunca vi, cara, até agora não parou ainda de relantejar e até agora não parou de provejar ainda Já tem já oito minutos e quarenta segundos que não parou Então tá gente, até a próxima, tive que registrar esse momento aí Tchau Tchau